Finalmente, vou conseguir ver aqui com vocês e com a Leptecos o gameplay do Terry no Street Fighter 6. Por que vocês não fizeram o react ainda, Ariel, Leptecos? Porque não deu tempo, a gente tava na GameScore. A gente tava fazendo um monte de coisa no GameScore e não dava tempo ler, não é? Que? Ah não, o Bizon tá muito doido! É o Terry! É, mano, o pessoal não gostou de eu estar feliz, mano. É essa a verdade. Isso vai ser pra sempre. É isso aí, a gente vai assistir o gameplay do Terry bem mais aprofundado, mas antes, você tá no combo infinito. Sendo bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Ariel e junto com a Leptecos nós vamos acompanhar aqui o vídeo da GameScore. Mas é o seguinte, não são eles jogando, eles colocaram a máquina pra jogar uma com a outra, eles estão chamando de high level. Vamos ver se isso é verdade, não é mesmo? Tá ficando cada vez mais manjado isso aí. É. Bora lá. Pera aí, deixa eu mudar a tela aqui que a gente vai ficar numa tela que a gente consegue ver todos os detalhes de gameplay, pera aí. Pronto, a gente vai ficar menorzinho, mas aí vocês conseguem ver tudo que tá rolando na tela. Conta aí. 3, 2, 1, vai! São quase 10 minutos, ó. Ó, era o Andy? Ó, parecem ser caras vestidos... Vestidos... Vestidos de personagens do... 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 Fatal Fury. Ó, CPU level 7, né? Lembrando que tem level 8 também. Nossa, ele botou a jaqueta no ar, véi. Maravilhoso. Ó, Terry Clássico contra Terry do Garou. Nossa, tá muito bom, véi. Que isso? Muito louco. E é muito parecido com o que tem nos golpes... Nos... Nos games da própria SNK. Eles não inventaram modos. Eles tão botando aí... Gameplay do jeito que tem que ser mesmo, ó. Só bota o pace do Street, né? É, só bota o pace do Street, exatamente. É como se joga de Terry dentro do pace do Street. É, e eles já fizeram um excelente trabalho no Street Fighter vs Tekken, né? Colocando os personagens do... Do jogo. Sim. Fora os... Eu não duvidaria que eles iam fazer um bom trabalho com o Terry, não. Fora os clássicos, né? Que tivemos aí, o Street Fighter vs SNK... É, Capcom vs SNK, né? Que também trouxe aí... Gameplay da SNK de um jeito muito legal. Sim. Oi, ó. Isso daí é Shoryuken, não é Charge. Olha o golpe médio no ar. Olha, dois golpes de soco do Terry, mano. É coisa clássica demais, né? É isso aí, ó. Ó, dá pra fazer Drive Rush depois, da hora. Magia perdurou ali. Pegou longe, hein? Pegou uma distância... É. Ó, especial de... Acho que especial de dois. Não, foi de um. Foi de dois? Foi de dois, foi de dois. Foi de dois, agora foi de dois. Agora foi de dois. O Are You Okay? É o de um. Esse daí é o level dois, então. Não, acho que aquele foi de dois e esse foi o de um. Ele só tinha um na barra. Acho que carregou mais um. Mas pode ter sido isso, pode ter sido isso também. Ó, esse soco duplo é muito gostoso de usar, velho. Lembranças de The King of Fighters. Antiaéreo. O antiaéreo dele com soco parece ser bom. Hum, passou direto. Mas parece que ele nasceu pro jogo, velho. Que coisa louca. Ó, uma máquina errar e embaçar, né? Ah, é level 7, né? Level 7 não é level perfeito, não. Level 8 é o level mais massa. Por que eles não botaram o level perfeito? Não sei se os caras não deixaram. Tinha uma vez um embargo da Capcom que falava não pode colocar em level 8. Eu tava testando um personagem e eles falavam não pode pôr no level 8. Então tem coisa embargada, assim. Então não é nem que eles não quiseram. Eles não podem, geralmente, fazer isso. Entendi. Acho que a Capcom, às vezes, se preocupa em não mostrar tudo o que o boneco pode fazer, né? E fora que fica um gameplay mais humano também, né? Humano erra. Level 8 quase não erra. Mostrar o Terror perdendo. É que esse level 7 é como eu jogaria. Ó, o Drive Rush depois desse soco parece ser muito legal. Opa, esse aí foi level 3, hein? É. Caraca! É o... Pirocopter mesmo, mano. Bom, level 3 não foi CA. Ainda tenho CA pra ver. Paneca, ó. Caramba, ele tá muito, 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 muito bem feito, velho. Melhor Terry. E é muito doido, por ele não estar num jogo do Coffee, eu olho e eu sei exatamente como ele vai funcionar, por saber como o Terry joga, tá ligado? Não tem o pulinho do Coffee, não tem as coisas mais rápidas do jogo desse NK, você vai estar num pace diferente. Pombinha até que simples. Agarrão meio parecido com os que ele tem. Ih, não sei quem apertou primeiro, não. Foi junto. Nossa, exatamente igual. Foi junto. Eu nunca tinha visto. Pegou. Perdeu a chance de ganhar. Jardim de Infância? É. Level 2, ele vai acabar ganhando ainda. Levou na magia. E a magia dele, ela sai rápido. Sim, ela é muito boa, parece. Esse golpe em Overdrive parece bom, mas não parece dar continuidade. Golpe médio com Combo. Nossa, esse soco também ocupa um espaço muito louco. O cara não defende. Dá pra continuar isso aí, parece. Parece que esse golpe é Overhead. E pegou. Você vai morrer. Ih, vai não. Quero ver se ele usa o CA. A skin dele mais recente também tá bem feitinha demais. Às vezes parece o Ken vestido de Terry, essa skin da direita. O da esquerda é Terry total. É. Boa. Essa animação do Agarrão também tá muito boa. Putz, pegou. É de um mesmo esse aqui. É de um. Acho que vai ter CA. Olha ele aí. Ô, não. Ele gastou level 2. O level 2 ali, sozinho, não parece bom não. Talvez seja só pra concluir Combo que ele levantou o cara. Ali o cara podia... A máquina podia ter mandado level 3 e CA pra gente ver ainda. Olha o cenário do Pompom Café. A Poison parece que tá cantando lá. Acho que é a Poison mesmo. Parece... Pompom, mas é pau-pau, né? Ah, é. Mas é que pra gente seria melhor pôr um tio ali, né? Tá mais bonito. O... O tio do Pompom. Aí, ok. Parece o Duck King ali. Estão tentando... Não é o Duck King. Olha o Joey ali, mano. Parece quando o cara tá... Tá no coffee... Esperando pra entrar. No coffee... The King of Fighters. Não, coffee café. Será que é o Joey ou alguém vestido de Joey? Tá escrito Joey no... No calção dele. No calção. Parecia muito o Joey. Olha o Blue Mary lá cantando também. Muito louco. O cara ali deve ser o... O... O Billy Kane também. Ou uma referência a ele. A Blue Mary tá cantando. Caramba, a máquina gosta desse especial aí. É. Esse especial level 1 parece bom. Caramba, esse cenário tá muito bonito. Maçou. Tem mais uma. Caramba, tá muito legal, velho. Só que une duas franquias que eu gosto demais, velho. E hoje a SNK não tá tão bem, né? É. E a chegada do Terry aí, acho que vai dar um gás pro Fatal Fury também. A Capcom não sabe o monstro que ela tá criando. Eu acho que é uma das grandes ideias da SNK, porque... É. Reviver exatamente esse sentimento. E aí, quem... Quem saiu nessa como pagador, né? A SNK pelo Terry entrar no Street ou a Capcom por emprestá-lo? Lembrando que tem uma história aí, né? Que o criador do Terry é o criador do Street Fighter. E ele... Depois ele saiu da empresa. Eu não lembro direito como é que é essa história aí. Eu vi o Buiu contando no Twitter. O Terry era pra ser o Ryu, né? É um negócio desse. É, eu acho que eu vi essa história no Twitter também. Eu vi o Buiu contando a respeito disso aí. Eu não sabia dessa história. Eu devo ter visto o Buiu também. Power wave. Esse chute aí parece ser o médio. Bom, bom, da hora. O Loco. Ah, ele errou. Mando especial aí. Vai acabar no agarrão. Pô, baita gameplay do Terry. Baita gameplay do Terry. Gostei muito de tudo que eu vi aí, mano. Mas sim, tudo, tudo, tudo. Personagem que parece ser muito divertido. É o quê? É o Terry? É o Terry? Não é possível. É o Terry. Mano. Tô com cuidado do Street Fighter, caramba! Terry no Street Fighter é um negócio que eu... Assim, claro, a gente sempre imagina que pudesse acontecer e tal. Mas era muito improvável, cara. Era muito improvável a Capcom fazer um negócio desse. A Capcom, no Street Fighter, nunca trouxe convidado, que eu me lembre, a não ser de dentro das próprias franquias dela. Tipo, Rival Schools, Final Fight. Os caras, então, eles eram absorvidos pra esse universo. O Terry agora quebra isso daí junto com a Mai. E eles vão chegar no Street Fighter 6 como convidados. Isso daí abre porta pra fazer um monte de coisa. Já comecei a ouvir história de Scorpion, Sub-Zero no Street Fighter. E assim vai indo, né? Então, não duvido de mais nada agora, viu? Eu não duvido de mais nada, cara. A Capcom já entendeu que isso vende. É, o Street Fighter já fez um jogo, né? Street Fighter vs Tekken. Mas aí é um jogo, ele não é o... Se bem que, tipo, é um Street Fighter de qualquer forma, né? Mas ainda assim era um game diferente. Agora, no Street Fighter 6, chegar a um personagem assim é bem surpreendente. Eu acho extremamente positivo. Para a SNK, mais do que para a Capcom, mas... Para os fãs de jogo de luta, meu Deus, eu acho que os caras estão na loucura. Igual você ficou no dia da apresentação. Eles estão acertando demais. Eu entendo os jogadores de Street que olham e falam não, não queria boneco convidado. É, quero o boneco do Street Fighter. Porque o cara é muito fã da franquia. Mas o fã não precisa mais ser convencido. A Capcom está aí para convencer quem ainda não foi convencido a dar atenção para o jogo dela. E o cara do KOF vai dar atenção para o jogo por causa do Terry, por causa da Mai. O Daniel do KOF da Depressão já falou, vou ter que jogar Street Fighter por causa do Terry. Provavelmente ele não jogaria se não tivesse o Terry lá, entende? Então, é nessa vibe aí. A gente deve ter pensado dessa forma. Exatamente. Comenta o que vocês têm a dizer. Eu gostei muito do gameplay do Terry. se a gente encontrar mais algum por aí que possa trazer coisa nova, algum combo, se a gente vai trazer também. E, óbvio, quando o personagem chegar, farei live pra caramba de Terry. Estou achando que o meu Akuma vai ficar de lado. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Valeu.